A Polícia Federal acaba de conseguir uma bomba que até os investigadores ficaram de cabelo em pé. Olha, os investigadores aí da Polícia Federal, eles não estão acreditando na última revelação aí que foi feita e o relatório já foi enviado para o Alexandre de Moraes. Olha, a coisa ficou bem feia para o Jair e para o Carlos Bolsonaro. Por quê? Porque faz alguns meses, e mais especificamente em outubro do ano passado, foi revelado ali, teve uma operação de busca e apreensão, e foi revelado que tinha uma abim paralela no governo Bolsonaro. Essa abim paralela espionava pessoas ilegalmente. Pelo menos 30 mil pessoas foram espionadas ilegalmente aí. A abim paralela do Bolsonaro utilizava um aplicativo chamado First Mile, que foi comprado do governo de Israel, aquele governo genocida, e monitorava a localização de celulares. Mas não apenas isso. O relatório da Polícia Federal mostra que eles também utilizavam vírus de celular e de computador e programas que invadiam o computador e conseguiam pegar todas as informações de qualquer computador que fosse invadido. E esses vírus não eram tão detectados, não dava para ser detectados como o First Mile. O First Mile gera ali, gerou relatórios ali que a polícia consegue, através do tempo, descobrir quem são as pessoas que foram investigadas. No caso dos vírus, não, não deixou vestígios. Pois bem, eis que a polícia, com os vestígios aí deixados pelo software israelense, descobriu o seguinte, que a versão inicial que o Bolsonaro e que o Carlos deram para os fatos é mentirosa. O Bolsonaro, assim que teve uma operação sobre abim paralela em outubro do ano passado, o Bolsonaro, dois dias depois, anunciou o Ramagem como candidato do Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. Estava tendo uma briga entre Bolsonaro e Valdemar, ali nas semanas anteriores, e ficava aquilo se o Bolsonaro ia insistir num candidato dele ou não. Ele dizia que queria um candidato dele. O Valdemar dizia que queria alguém mais ligado ao Centrão. A mesma briga que teve contra a Prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro não queria o Ricardo Nunes e o Valdemar queria se aliar ao Nunes. E aí o Bolsonaro bateu o pé e falou que era o Ramagem, justo depois da primeira operação que não mirava o Ramagem. Em abril, em janeiro desse ano, a Polícia Federal fez uma operação contra o Ramagem. E aí o Bolsonaro usou aquela desculpa. Tá vendo? Eu anunciei o Ramagem como candidato à Prefeitura do Rio e a Polícia Federal quer investigá-lo. Isso é perseguição. E aí a Polícia Federal, os agentes, ficou claro para os agentes que o Bolsonaro indicou o Ramagem como candidato, já se antevendo que a investigação ia chegar nele pra falar que é perseguição. Pois bem, logo depois da operação contra o Ramagem, teve a operação contra o Carlos Bolsonaro, que foi em fevereiro. Logo depois o Bolsonaro até se refugiou na Embaixada da Hungria e tudo mais. Ok. Eis que o Bolsonaro, na época, ele culpou o general Helene. Ele disse, olha, se tinha alguma coisa, isso era entre o chefe da BIM e o ministro do GSI. Eu não tenho nada com isso. Era entre eles. Ou seja, Bolsonaro já jogou o aliado aos leões na primeira. Não esperou nem 24 horas do caso e já jogou o general Helene aos leões. Porque ele queria salvar o quê? A si mesmo e ao Carlos Bolsonaro. Eis que agora a coisa muda de figura completamente. Por quê? Porque a Polícia Federal descobre que o general Helene também foi espionado pela BIM Paralela. E que isso foi em 2020. No começo, no primeiro semestre de 2020. Ou seja, o Bolsonaro estava espionando o general Helene. Como é que o general Helene era o responsável direto por aquilo? Por iniciar a BIM Paralela? Se no começo da BIM Paralela ele também foi investigado. Aí você fala, peraí, tem coisa aí. A gente sabe que depois, em 2022, o general Helene já fazia a parte da BIM Paralela. Porque numa reunião ministerial que o Bolsonaro fez. E que era uma reunião golpista ali. Que foi divulgada faz pouco tempo. E que estava no computador do tenente coronel Cidio. O general Helene fala na frente de todos os ministros. Assim, do alto da sua burrice. Ele fala na frente de 30 pessoas que iam usar a BIM Paralela. Para infiltrar pessoas nas campanhas adversárias na eleição. Aí o Bolsonaro até fala. Olha, isso você fala comigo na sala, Helene. Só faltou chamar o Helene de burro. E olha, ser chamado de burro por uma pessoa com o nível intelectual do Bolsonaro. É porque a coisa está ruim. Só faltou ser chamado o Helene de burro. Você vai falar na frente de todo mundo. Um monte de ministro aqui. Não dá para confiar em 30 pessoas, Helene. Burro. Pois bem. Ou seja, em 2022, você sabe. O Helene já estava na BIM Paralela. Os agentes da Polícia Federal tinham convicção. que o general Helene participava dessa BIM Paralela desde o início. Porque tinha vídeo mostrando em 2022, porém não. Outra coisa. O general Helene foi espionado. Semanas depois, ele tem um encontro com o Sérgio Moro. Lembremos o que aconteceu. Em 2020, logo que começou a pandemia, o Bolsonaro passou a usar a pandemia. O fato das pessoas estarem preocupadas com o coronavírus. Para quê? Para começar a sua intenta golpista. E aí ele foi lá para tentar o gol. E aí ele começou a questionar as urnas, tudo mais. Por conta da pandemia, o Bolsonaro foi perdendo popularidade. Porque ele fez a pior coisa possível durante a pandemia, que era estimular o caos. E ali ele começou a brigar com o Sérgio Moro. Ele queria trocar o chefe da Polícia Federal. Lembremos, o pano de fundo disso é que tinham duas investigações avançando rapidamente no Rio de Janeiro. Uma era contra o Flávio, no caso das rachadinhas. E outra era o caso Marielle, que estava avançando e o vizinho do Bolsonaro chegou a estar preso, né? Já tinham descoberto que o vizinho do Bolsonaro era o assassino. Pois bem. Eis que o Bolsonaro, numa reunião ministerial, ele fala o seguinte. Olha só. O Bolsonaro critica o trabalho do general Heleno publicamente. Ele critica o Heleno e o Moro publicamente. Eu vou te mostrar aqui o vídeo, porque muita gente talvez se esqueça. Eu lembrei na hora. Eu falei, peraí, 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 peraí. Em 2020, lembremos, a Bim Paralela tudo indica que começou em 2019 já. Mas em 2020, veja o que o Bolsonaro falava sobre a inteligência dele. Não é essa a preocupação que temos aqui ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informação é nosso. Todos. É uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. E não dá pra trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vão interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça. Então, essa é a preocupação que temos aqui. Os serviços de inteligência, no caso, que ele estava criticando. O trecho completo aí é mais longo. Mas ele estava criticando o Sérgio Moro. Porque ele queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e colocar alguém em bolsominho ali pra travar investigações. E ele estava criticando aí o general Heleno, que é o chefe do GSI, que é quem comandava a ABIN, que é o serviço de inteligência do governo. Então, ele estava ali fazendo ali uma crítica pública, na frente de todos os ministros aí, detonando os dois. Pois bem, olha só o que acontece. O Sérgio Moro se demite pouco depois. Quando o Sérgio Moro cai, ele cai atirando pra todos os lados. Fala que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Faz uma comparação com a Dilma, dizendo que nem a Dilma interferiu como o Bolsonaro fez. Nem os governos do PT e tudo mais. Diz que ali tem muita coisa errada, etc, etc. E aí ficou uma briga lá do Bolsonaro contra o lavajatismo e contra o Sérgio Moro. Foi quando esses canalhas aí do lavajatismo saíram do bolsonarismo. Depois voltaram na época da eleição, mas a pessoa é muito cara de pau. Aí, o general Heleno tentou fazer uma, ali, uma, sei lá, uma paz entre o Moro e o Bolsonaro. E isso chegou a se reunir com o Sérgio Moro. E depois se reuniu com o Bolsonaro e tentou. Não funcionou a paz. A gente sabe como é o Bolsonaro. Alguém criticou o Bolsonaro. Ele joga aos leões, usa o gabinete do ódio pra desmoralizar a pessoa. E ele só trouxe o Sérgio Moro de volta na época da eleição porque ele estava em pânico. Porque ele via pelas pesquisas que ia perder a eleição. Porque pras pessoas ele diz que não acredita em pesquisa, mas acredita. Se ele tivesse com folga, com 60% de intenção de votos, ele jamais traria o Moro, viu? E aí, o que acontece? O Heleno se encontra com o Moro, não consegue, sei lá, paz. E semanas depois, os agentes da Polícia Federal estão de cabelo em pé, chocados. O Bolsonaro, o Abin do Bolsonaro, passou a espionar o general Heleno. Ele foi espionado pelo menos cinco vezes num número de telefone que não é o número pessoal dele. É um número de um... É um aparelho que é um número que o general Heleno usava, mas que fica registrado em nome da Abin. É um aparelho funcional, da Abin não, do GSI. Também é um serviço de inteligência. E ali, você fica pensando, peraí, peraí, peraí. Então, o Bolsonaro espionou o general. Pra saber se o general estava se encontrando com o Moro, com outras pessoas aí que tenham... Que fossem aliados do Moro, pra saber se o general Heleno era de confiança ou não. A gente vê que essa espionagem do Bolsonaro deu frutos. Porque o Bolsonaro passou a confiar no Heleno depois. Tanto é que o Bolsonaro e o Heleno foram juntos até o fim, na tentativa de golpe. Em determinado momento, não sabemos bem quando, a Polícia Federal deve estar investigando exatamente isso. Em determinado momento, o general Heleno passou a ter acesso também a Abin paralela. E a gente tem aí provas, no vídeo da reunião golpista, que foi divulgado há alguns meses. A gente tem provas de que o general Heleno ia usar essa Abin paralela pra espionar os outros. Então, a primeira versão que o Bolsonaro deu, que foi aí o que... A versão dele nos autos aí da investigação. De que, olha, isso tudo foi coisa do Heleno, eu não tenho nada. Isso é coisa do chefe da Abin com o ministro, eu não tenho nada. Essa versão já é mentirosa. E a Polícia Federal já tem prova. Então, o Bolsonaro, além dele... Olha só, além do Bolsonaro ter ali se refugiado em embaixada, pode ter contactado outros investigados na embaixada, ele também obstruiu a justiça mentindo descaradamente e jogando aos leões alguém que agora tem prova de que não. Então, a Polícia Federal... Isso é uma prova cabal pra Polícia Federal de que, olha, quem começou o esquema da Abin paralela realmente eram o Ramagem e a família Bolsonaro. Aí, a dúvida que resta agora... Eu tenho certeza que a Polícia Federal já sabe e já tem essa informação, mas ainda não foi divulgada. A dúvida é o seguinte, quem começou a Abin paralela foram o Ramagem e o Carlos Bolsonaro. Obviamente, o Jair tinha que saber. Tudo começa com decretos assinados pelo Jair Bolsonaro e portarias assinadas por ele pra criar ali uma área na Abin. A dúvida é o seguinte, o Flávio também tava? Porque a gente sabe o seguinte, em 2021, olha só pra adicionar na linha do tempo, o Flávio Bolsonaro, o General Heleno, o Ramagem e membros da Abin paralela se reuniram pra traçar uma estratégia pra tentar salvar o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A estratégia era espionar o COAF pra dizer que o COAF tava fazendo arapongagem no Flávio Bolsonaro. Arapongagem é você passar a investigar uma pessoa que não cometeu crime algum e ali, é como você coloca lá uma... tenta fisgar um peixe. Você coloca lá a isca e você espera o peixe morder. Isso é arapongagem e isso é ilegal. Que é exatamente o que o Bolsonaro fazia. E a arapongagem espionava ilegalmente as pessoas. Se a Abin paralela descobrisse alguma coisa ilegal de alguém, não tenha certeza que ele mandava depois a Polícia Federal atrás. Era isso. E aí o que acontece? O Bolsonaro espionou o General Heleno, isso em 2020. Em 2021, o General Heleno e a Abin paralela já estavam reunidos com o Flávio pra tentar salvá-lo no caso das rachadinhas. Então você vê, peraí. O General Heleno em 2022 tinha acesso a Abin paralela, mas em 2021 também. Ele já sabia do funcionamento dessa Abin paralela. Epa! Em 2020, não. Então em algum momento, entre abril, maio, junho, não falaram exatamente qual mês foi, mas foi algumas semanas depois da demissão do Sérgio Moro. O Sérgio Moro se demitiu no final de abril. Não sabemos se foi em abril já a espionagem ao Heleno ou não. Mas enfim, em algum momento, entre ali no segundo trimestre de 2020, até o meio pro fim de 2021, o General Heleno ganhou acesso a Abin paralela, passou a saber que essa estrutura toda existe e passou a atuar junto dessa estrutura. Então veja, a Polícia Federal não acha, não acredita que o General Heleno seja inocente nisso aí. Não. Muito provavelmente foi espionado pra que o Bolsonaro tivesse certeza se era um aliado de confiança ou não. E o fato do Bolsonaro espionar seus próprios aliados mostra o seguinte, por isso que alguns ele deixava pelo meio do caminho, porque ele via que não são de confiança. Ele queria saber quem ia com ele até o final e quem não ia. E aí, muitos que ele sabia que iam com ele até o final, ele aproveitava e usava. E aí, se essas pessoas cometessem crimes, principalmente parlamentares, cometessem crimes aí em prol do Bolsonaro, eles que se danem. Eu vou dar um exemplo, Carla Zambelli, meu Deus do céu, Carla Zambelli vai pegar décadas de jaula por cometer crimes para o Bolsonaro. Veja que os crimes que a Carla cometeu não eram em prol dela. Todos os crimes que ela cometeu eram em prol do Bolsonaro implantar a ditadura dele. Não ia ser a ditadura zambellista. Ia ser a ditadura bolsonarista. Veja só. Então, Bolsonaro aproveitava isso aí pra ver quem estava com ele até o fim, usava essas pessoas mais e saber quais dessas pessoas ele podia confiar 100% e qual não. Olha só. O general Heleno era uma dessas. E aí? Olha que desgraça pro general Heleno. Se em 2020 o Bolsonaro tivesse constatado que o Heleno não é de confiança, o Heleno teria sido demitido como foi o general Ramos, o Heleno não teria participado da tentativa de golpe. E eu posso te falar, mesmo o general Heleno sendo um lixo, um lixo nazista, eu diria, ó, o general Heleno vai viver até o fim dos dias dele sem ir preso. Porque não tinha um crime ali do general Heleno. Agora, o general Heleno era da confiança do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro trouxe o Heleno pra perto. E aí, o general Heleno vai pegar décadas de jaula pelos crimes cometidos. Os que deram sorte aí no meio bolsonarista são aqueles que o Bolsonaro não confiou. O general Santos Cruz, que foi demitido no começo. O general Ramos, que foi demitido também no começo de 2022, um pouco antes aí da tentativa de golpe. E os que deram aí, não vou falar, foi falta de sorte, porque na verdade todos esses eram golpistas. A diferença é que uns foram chutados pelo meio do caminho. Os que não foram chutados foram até o fim e até o fim das suas vidas terão aí muitos anos de prisão, viu? Esse é o futuro deles. Eu peço a sua inscrição no canal. Veremos aí o que vai acontecer. Falou!